Olá pessoal, estamos de volta com o curso de FoneGap Cordova. Essa é a aula de número 9 e hoje nós vamos aprender o que o comando Cordova Platform Edge Android faz, como é que ele funciona. E nós vamos aprender a como executar esse comando de dentro dos nossos projetos Cordova ou Android. A gente aprendeu nas últimas duas aulas como configurar o ambiente Android tanto no Windows quanto no macOS. E nós vimos nessas duas aulas que nós precisamos de ter quatro comandos configurados no nosso computador e para isso a gente precisa instalar o Java, o Android Studio com SDK e também o Apache Ent e configurar as variáveis de ambiente no nosso Class Path. O porquê disso? Tudo para poder conseguir executar esse comando que é o FoneGap Platform Edge Android e o Cordova Platform Edge Android. Os dois comandos fazem a mesma coisa. Então, o que esse comando faz? Vamos pegar um projeto de exemplo e vamos rodar esse comando. Eu tenho aqui o diretório onde eu criei os três projetinhos de exemplo que nós já fizemos nesse curso e tenho também aqui a linha de comando pronta para ser utilizada. O que eu vou fazer é mudar o diretório para algum desses projetos aqui. Vou pegar, por exemplo, o de FoneGap e vou abrir também esse projeto. Quando a gente desenvolve com FoneGap ou com Cordova ou até mesmo com Ionic, a gente vai fazer todas as mudanças de código dentro dessa pasta www. É aqui que a gente vai colocar todo o nosso JavaScript, HTML, CSS da aplicação que vai ser a aplicação que a gente quer desenvolver. Porém, quando a gente quer emular nativamente no Android e em outras plataformas também, a gente só consegue fazer isso se o projeto do Android for criado. Só para a gente relembrar, um projeto Android, Cordova ou Ionic, nada mais é que um projeto nativo, só que os componentes visuais e a lógica de programação está todo em JavaScript, HTML e CSS ao invés de utilizar os componentes nativos do Java Android ou do Objetivo C ou do C Sharp do Windows Phone ou Swift, enfim. Essa é a única diferença do nosso projeto híbrido para um projeto nativo. E, é claro, para a gente gerar os executáveis finais para poder subir para as app stores ou também emular nativamente, já que emular nativamente é uma boa prática e deve ser feita, né? E, se possível, a gente sempre deve testar os aplicativos em devices, em dispositivos reais para a gente ver como é que vai ficar, é sempre uma boa prática. Então, é para isso que a gente utiliza esse comando Cordova ou PhoneGap Platform Edge Android, que é para gerar o projeto nativo. Isso geralmente é feito quando a gente está nos estágios finais do projeto ou quando a gente quer testar isso diretamente no dispositivo. Para saber quais são as plataformas que você consegue executar na sua máquina, no seu computador, é só você rodar um PhoneGap ou Cordova Platform e aí ele vai listar para a gente todas as plataformas. No caso, eu estou utilizando o Mac OS, eu consigo gerar um executável para o Amazon Fire OS, para o Android, para o BlackBerry 10, para o próprio browser, para o Firefox OS, para o iOS, OSX e o WebOS também. Se você rodar esse comando de um computador Windows, por exemplo, ao invés de você ver aqui o iOS ou OSX, você vai ver WP, o Windows Phone. Se você rodar esse mesmo comando de um Linux, você não vai ver nem o iOS, nem o OSX, nem o Windows Phone, nem WP, nem nada. Porque a gente está criando aqui os projetos nativos. Então, de dentro do projeto Hello World PhoneGap, eu vou vir aqui no Platforms e vou rodar o comando Add e vou pegar aqui o Android, que é o que a gente quer rodar nessa aula. E ele vai criar aqui, vai executar o comando e aqui dentro, está vendo que ele rodou, ele criou um projeto Android com API level de 22, ou seja, está utilizando, não é a última versão do Android, não é o Marshmallow, a versão anterior. E aqui dentro, ele criou um projetinho Android. Se a gente pegar e abrir o Android Studio, vou vir em arquivo, importar projeto. E vou, documentos, desenvolvimento, curso PhoneGap Cordova, vou vir aqui no Hello World PhoneGap, vou abrir o Platforms e aqui eu vou selecionar o projeto Android. Ok, e se a gente abrir esse projetinho chamado Android, vir em Assets, a gente vai conseguir ver todo o nosso conteúdo da pasta www aqui. E isso aqui é um projeto nativo, a gente está dentro do Android Studio. Caso for necessário fazer mudanças específicas para a plataforma Android, ou você quiser utilizar alguma outra biblioteca do Android, querer fazer um projeto misto com componentes nativos do Android, mais o código que você já utilizou para criar o projeto PhoneGap, a gente pode fazer isso tudo por aqui. Então, esse comando PhoneGap Platform Edge Android, nada mais é que a criação de um projeto nativo Android, e ele vai copiar a nossa pasta www para dentro do diretório de Assets do Android. E é claro que esse projeto também tem uma activity, se a gente vir aqui dentro do SIRC com Loiane, Hello PhoneGap, MainActivity, a gente vai ver que essa atividade está criando uma WebView e está fazendo o load do nosso index.html dentro da plataforma www, dentro do diretório www, e é um projeto normal. E por que a gente precisa configurar o Java, precisa colocar aqueles comandos do Android, o Android Tools dentro do nosso ClassPath? É porque nós, como seres humanos, se a gente for criar um projeto do Android, e isso era feito manualmente até a versão 2.2 do PhoneGap, se vocês forem lá no blog loiane.com, vocês até acham tutoriais ensinando como fazer isso, a gente tem que fazer isso tudo na mão, a partir do PhoneGap 3 é que eles começaram a criar esses comandos via terminal, que é para a gente fazer a criação dos projetos automaticamente via PhoneGap. E nós, como seres humanos, a gente consegue vir aqui em arquivo novo projeto e criar o projeto apertando o botão. O PhoneGap, quando a gente executar o Platform Edge Android, iOS, vai fazer a criação do projeto nativo via linha de comando, e é por isso que a gente precisa de ter todos aqueles comandos configurados no nosso ClassPath. Bem, então na aula de hoje a gente aprendeu como criar um projeto nativo Android, nós vamos aprender outros comandos para interagir com esse projeto também nas próximas aulas, e na próxima aula a gente vai ver como esse mesmo comando funciona, porém para a criação de projetos do iOS. Caso tenha interesse, o código fonte está no GitHub, e caso tenha interesse em obter o certificado ao final desse curso, vocês podem fazer o cadastro no loiane.train e se inscrever no curso de PhoneGap e Apache Cordova gratuitamente. Se quiserem se manter conectado nas redes sociais, e é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido mais uma aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês, e por favor não esqueça daquele joinha aqui no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!